A família que ganhou uma casa de silver cop, após ter a residência totalmente destruída em um incêndio, precisou desocupar o imóvel. Segundo a vendedora Franci Neide e o marido, o frentista Marcelo, a casa não foi totalmente paga pelo influenciador e o proprietário notificou o despejo após pouco mais de dois meses da mudança. Então, no dia 28 de julho aconteceu um incêndio na minha casa e eu perdi tudo. No dia 29, que era na segunda-feira, o Dereck Silveira Silver Cop chegou na minha casa e me proporcionando uma casa, me deu móveis, me deu roupa, me levou no mercado e até então me deu a chave da casa, ele gravou tudo, filmou tudo e eu acreditando que realmente ele tinha me dado a casa mesmo. E eu fiquei esperançosa, que a casa seria minha. Com dois meses que eu estava na casa, veio uma notificação para mim com ordem de despejo. Aí eu tive que... fiquei sem entender nada, fiquei sem entender o que estava acontecendo, porque em momento algum eles não me procuraram, simplesmente recebi a notificação de despejo e eu não tive o que fazer, aí eu tive que procurar uma casa expressa e teve que sair da casa. Não teve mais o que fazer. E em momento algum ele não entrou em contato comigo. O dono da casa precisou da casa para poder vender, né? Como ele não tinha pago, eu tive que desocupar a casa. E eu tive que fazer uma casa expressa, né? Com neta pequena, com filha grávida em casa. Então, foi difícil para mim. Na verdade, está sendo difícil para mim, né? Porque até então, porém, eu... A minha família toda, né? Sabia que a casa era minha, foram lá conhecer minha casa. Então, para todo mundo, tanto a minha família como amigos, até desconhecido, que viu o vídeo, foi postado nas redes sociais, tudo. E acreditando que a casa seria minha. Aí, de repente, eu recebo essa notificação, né? Fiquei muito decepcionada, mas eu não tive o que fazer, né? Aí, eu tive que sair da casa. Mas nós não sabemos como que o valor que ele deu, que não deu, para poder financiar. Nós sabemos nem como que foi aquele combinado dele, né? O dono da casa, da compra da casa lá. Então, nós estamos sem saber o que faz, né? Não tem como... Nem sei se dá para nós financiar também, né? No valor que ele deu, mas não sabe. Eu fiquei muito decepcionada, na verdade. Ele me ajudou de alguma forma, mas nessa parte aí, ele me decepcionou muito, né? E eu estou em busca de resposta dele, mas está difícil. E onde eu vou, todo lugar que eu vou, está todo mundo. Ai, sua casa, está feliz com a sua casa, né? Deus abençoe que você ganhou a casa e não sei o quê. E eu fico sem resposta para dar para as pessoas. Eu não sei o que falar. Porque até então eu não tenho resposta do Dereck, né? E eu queria alguma resposta dele, porque eu tive que sair às pressas da casa, porque o proprietário estava querendo a casa, né? Que ele não havia pagado. Segundo ele, tinha dado a casa e depois aconteceu tudo isso. E ficou complicado para mim, né? Mexeu muito com o meu psicológico, porque para mim não foi fácil passar o que eu passei. Não desejo para ninguém. E hoje eu estou passando o que eu estou passando, essa humilhação. Porque para mim isso tudo é uma humilhação. O advogado do influenciador, Paulo Roberto dos Santos, afirmou que Silver Coppe adquiriu a casa de forma parcelada, mas não conseguiu quitar todas as parcelas devido a problemas financeiros. Ainda segundo o advogado, o proprietário do imóvel não aceitou negociações. Na realidade, sim. O Silver Coppe privilegia sempre as ações sociais na cidade natal dele, Paranavaí. Só que são muitas necessidades, muitas pessoas procuram pelo Silver Coppe frequentemente. Então ele destina quase 80% do que ele ganha a essas atividades de caridade. Ocorre que nesse caso específico, ele ajudou a família, ele comprou todos os móveis para uma residência e fez a aquisição de uma residência. Só que ele faria o pagamento parcelado. Então foram pagas duas parcelas dessa casa, quase a metade do valor do imóvel. Só que ele perdeu a rede social dele e o Instagram. Ele sofreu, ele está batalhando para recuperar essa rede, que é a principal fonte de renda dele. Então ele teve esse problema, esse fluxo de caixa, que ele não conseguiu adimplir com esses demais pagamentos. Mas de uma parte foi paga. Os móveis que guarnecem a residência também foram pagos. E essa parte da ajuda já foi realizada. Mas ainda encontra-se pendente algumas parcelas. Infelizmente o proprietário da casa não quis entender essa realidade dele. Porque o Silver Coppe, às vezes as pessoas falam assim, que deu uma fonte inesgotável de dinheiro. O que não é verdade. Então ele também tem contas a pagar. Infelizmente não pôde cumprir com esse pagamento. É possível falar em valores? Quanto o Silver Coppe pagou já? Olha, eu poderia pedir para fazer esse levantamento. Mas me parece que se não é a metade, é algo próximo da metade. E aí uma das dores, digamos assim, da família é que o Silver Coppe não falou com eles. Olha, ele me relatou que quando teve esse problema ele conversou com a família. A família inclusive teria entendido naquele momento que ele estava com esse problema para fazer o pagamento. E que desocuparia o imóvel voluntariamente. Depois o que a gente soube é que essa família mudou de ideia. Teria procurado o advogado. Inclusive incentivou que fosse feito alguma coisa, não sei o que. E acabou perdendo contato. Vocês não foram notificados pelo advogado por ninguém? Não. E aí quais são os próximos passos? O Silver Coppe ainda tem interesse de terminar de pagar essa residência? Olha, o primeiro passo que a gente tem que conseguir é restabelecer a rede social dele. Como eu disse, essa é a fonte de renda. Para depois a gente poder planejar para adquirir os eventuais pagamentos que sejam necessários. E como é que vocês estão trabalhando para restabelecer a rede social dele? Tem um colega advogado que é especializado nessas ações. Ele é um advogado dos famosos em São Paulo. Felizmente é da cidade de Nova Esperança, o doutor Diego. Que ingressou com a ação judicial, já obteve a eliminar. Mas mesmo com a eliminar, o Facebook e o Instagram ainda se negam a restabelecer. Mas a decisão judicial favorável já existe. Inclusive já está com incidência de multa diária por descumprimento.